E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Mano, cê tá de viagem, não mete essa desculpa, pra te espancar eu pago sua passagem, aê! Tá tranquilo, sabe que é uma puta do bacilo. Ah, para de graça meu mano, pô, quero ver pagar, porque tu só sabe falar, fica pensando que é sábio, paga minha passagem como se o seu pneu ficou lá na BMW. Tudo bem meu mano, essa é a parada, esquece faca minha rima que é afiada, porque você tá de viagem, paga sua passagem pra esbacar MC de passagem. Vai que é a música do Cante da RJ, aí acabaram com a gracinha do idiota, olha pra cara desse mané, foi de BMW e teve que voltar a pé. Não é assim, eu levo meu verso aqui do começo ao fim, cê tá ligado, ver se isso é ideia, isso é postura, cê acha que vão furar seu pneu na aldeia? A minha filha também, a minha filha é o pneu, mas você acha que foi eu que furei seu pneu? Fica tranquilo meu irmão, isso é batalha, eu só tô te atacando, não vai levar pro coração. Aí, essa você se fudeu, não foi você, mas você tá aplaudindo, o problema é seu. Até porque esse é meu tempo, você é influencer, Tony, você é exemplo. Isso é batalha, eu tenho que te atacar. É, cês tão me roubando. Vem cá, calma, 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 tranquilo. Eu sei, eu sou ele, cara. Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas e quais temas que você mais gosta aqui no canal Rima Sulo HD. Então bora lá continuar com o vídeo. Eu sou o trem, vai me ensinar a fazer RP, como que vai ensinar o que você nem tem? O trem não tem, é isso que você pensa, eu não sou MC, sou caçador de recompensa, sabe por que eu faço Rima? Então você para, vou tirar duas coisas pra fora, seu coração e a sua cara. Então você tira o coração, abra o coração, aproveita e leva um pouco de improvisação, meu mano, você é um vacilão, de você eu não vou tirar nada, porque não tem nada de bom. Não tem nada de bom, é isso que na hora é perfeito, você vai dar rima e é desse jeito, na hora você critica toda a minha construção. A sua tá ligado, tá ligado, tá ligado, uma quase frase de efeito. Então meu mano, você liga no caô, tá ligado, tá ligado, tá ligado, mas o MC na minha frente ainda não ligou. Eu tô esperando você ligar, eu quero ver tentar, cadê o ataque porra, não sabe nem atacar. Ainda não ligou, você não faz rap improvisado, por ser criado o Rio de Janeiro, você tem que entender que os pretos sempre vivem acordado. Essa é a tua parada, por isso que agora corre igual o Bolt, você perdeu pro Barreto e tomou um rap de 200 volts. Os pretos vivem acordado, você quer falar isso logo pra mim? Já vi que você só se garante quando tá com o guri, o bagulho é bem macio, meu mano, lá improvisada. Barreto, sozinho você não é nada. Já me senti um filho afiado, cê vou fazendo um improvisado. Já escolhi um mano pra poder amassar, aí desse lado. Eu fiquei pensando legal, mano se liga seu arrombado. Você vai ficar no meu bolso, já pode se preparar prato. E você é um poço, esse aqui vai dar esse começo. Você é fraco pra caralho, quando eu rimava tava me assistindo do peço. Só que isso aqui vai ter meu fofinho, isso aqui não é descomer a equipe. Isso aqui não é porra nenhuma, aqui eu vim do Rio e você é só um piso. Não, eu sou caramelo, você é zoado, se você queria o prato. Por que não desafio, mano, quando teve oportunidade? Por que cê é zoado, mano? Vejo que agora faltou humildade. Tenho me desafiando, os versos que eu ponho sendo pra metade. Nunca que eu perdi meu tempo vendo lá os seus versos. Mano, pra mim tudo foi retrocesso. Se você quer vir, mano, dessa maneira, deixa pra que eu mesmo comece. Só que agora você não fudeu. Eu não tô dentro do poço, mas ele paga o pai, cordeiro. E sai do meu. No começo, sai do meu. E sai do meu. Que eu saio do que tá no meu poço. Nesses que eu te amassei lá no policial. Eu vou te colocar no seu lugar. Eu não faço você pra poder esquentar. Aê, cê ganhou uma vez. Se você for tudo isso, ganha de novo. Tá vendo qual que é? Só dá um a zero. Só acaba com o derroque do jogo. Tá vendo? Que vai ver no banquinha do combate. Agora vai ter um jogo de parte. Aí você busca rebante no quase. Para de rebante no quase. Meu mano sabe que eu tô sagaz. Tu falou um monte de bagulho, mas você fala. Você não faz. Sabe que no bagulho você não vai ficar eficaz. Tá um a zero pra mim. E agora o mais um tá difícil de correr atrás. Quem corre atrás é só quem tá perdendo. Eu faço a bola correr enquanto cê acha que é o tio relando o táxi perdendo. É a pessoa. Porque agora o bagulho vai ser diferente. Cê acha que é bom porque eu a mão na frente de virada é pena gostoso. Pega minha mente. Tá correndo atrás. O meu mano tá ligado. Tu tá de marola. De onde tá do pique diva. Vem pra ver. Se eu começo a correr, eu corro mais que a bola. Não é boi, não é doido. Meu mano que se calou. E se tu for zagueiro, eu vou comprar um carro. Que pra mim é só se for retrovisor. Não retrovisor. Por que é zoado? Só vou te ver no retrovisor. Porque você ficou no passado. Pega a visão. Porque você acha que é bom, mas já ficou no quase. Aí nem bater, cê correu mais da bola. Por isso que cê não alcançou o meu passo. Quem mais que falou que tu me assistia. Mas tu não é cria. Eu vou te passar agora um papo de visão. Eu não te assistia. Porque você não cabe na televisão. Então, aí, mano. Eu sou esperto. Não é culpa sua. O vacilão aqui filma de perto. Não sei, cara. Minha rima continua. Vai parecer o picão filma ladroto lá na rua. A do outro lado da rua vai ser minha vez. É um enquadro pai de quatro matando os três. É claro que não dá pra ver o picão na televisão. Porque minha rima é de outras dimensões. E já você não cabe dentro dela. E sinceramente, você apanha na favela. Fica o picão na televisão, na verde ritual. Não dá pra ver o Johnny. A rima tá sem sinal. É rimar o meu sem sinal que eu falo pra você. Fala que ficou de quatro. Tinha no entendido proceder. Não mando descanso a te dizer. A rima tá sem sinal que eu falo pra você. Puta que pariu. Eu nunca falei que eu fiquei de quatro. Isso só esse cara ouviu. Qual é o teu inimigo? Veio do Rio de Janeiro no palco. Vai ter fetiche comigo. Vai parar de matar. Fica o nome que eu te mando pra lona. Você sabe, mano, que eu te mando pra lona. Sabe, mano, que eu te mando pra lona. Vai ter fetiche com a bobozona. Vai ter fetiche com a bobozona. Esse cara pega o microfone e se emociona. Eu sou Norbich. Nasci outra pessoa. Eu amassei o Johnny e tá tudo numa cor. Mas quem fala isso é a Rasputa. Então deixa de ser uma puta. Você sabe, mano, com todo o respeito. Você vai pro poder do seu irmão. Jogar lentinho no seu chefe. Bruta. Na moral. Eu tô lembrando do filme Isso aqui não. Agora eu falo com a Duh. O Johnny ou Norbitt. Porque ele adora. Cai de boca no peru. Não ia tirar de uma vez. Você sabe que agora você que é repetente. Na primeira foi o Gomes. Na segunda é o Johnny. Mas o que eu faço? Meu mano vai já usei o talento. Esse é o argumento. Chamo Sherlock Holmes. Deve ver. Manda a busca. Porque aqui você nunca vai arrumar. Por isso que se você vir ganhando de forma justa. Você sabe que seu brilho vai nem vir pra ofuscar. E tem mais duas. Tô nas ruas. De uns dias que eu colo em batalha. Você sabe, meu mano, não tem outro falha. Na minha caminhada e quebrei em batalha. O apolo quer me desafiar. Quer tentar contra mim improvisado. Esse mano tá igual o Big Mike. Quer desafiar pra poder sair amassado. Manda logo o JP. Pra poder acabar com esses planos. Batir no pingão. Bato na pano o JP. Bato logo os campeões da 5 anos. Por quê? Pelo amor de Deus, meu mano. Eu faço o meu improvisado. Eu não tô conseguindo enxergar o seu talento. Porque esse vídeo com o olho fechado. Pelo amor de Deus, apareço. Meu amor, na moral, sem garotinha. Ô, Jackinha do Paraguai. Vai catar o talismão, catar a sobrinha. Ele vai matar o apolo. Ele vai matar o bigão. Vai matar o JP. Ó, que extraordinário. Não vou matar só o Johnny. Mas quem é, não. Não tem um trio campeão aniversário. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Aê, aê. Ele falou que eu vou tentar desafiar. E depois falou que vai bater no JP. Mais que eu saiba, eu te bati duas vezes. Quem tem que correr atrás do prejuízo é você. Na moral, pera aí. Desculpa, foi mal. Puta que pariu. Ele falou que me bateu. Pera aí. Alguém viu? Não, 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 não. Tá mandado, tá mandado. Tá falando que você me bateu. Que droga é essa que você nas conha na cortada. Pela primeira vez, o cara que apanha é o que esquece. Eu vou te explicar, né, meu mano, que pra você me ganhar você vai dar até uma prece. Arrimar uma fola no teste. Com certeza, mano, você vai fazer uma prece. Não é porque não foi gravado que eu não te bati. Porque é nas ruas escuras que a maldade mais acontece. Olha a escolha que esse cara tá falando. Meu mano, sabe que eu faço meio improvisado. Até porque não foi gravado que eu não te bati. Você só fala em batalha, se a batalha for gravado. Te tomar no seu cu, menor. Te ferrar. Só me hoje eu coloco na batalha. Depois que a batalha começou a raipar. Não, não. Eu já colei em vários lugares. Já colei na aldeia, Ibira, Corizeu. Já colei no Santa Cruz, onde as batalhas começam. Onde o magulho aconteceu. Eu já colei em vários lugares. E você sabe, né, meu mano, que aqui você se fodeu. Se você não tá vendo o meu corre, nem meu mano, na rua é porque você não colou. Aí o problema é seu. Ele falou que eu não tô vendo o corre desse mano, meu mano. Na moral, deve ser só eu te dizer. Sabe por que eu não tô vendo o seu corre? Porque eu tenho muita coisa melhor pra fazer. Não, 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 não. Tá ligado que agora eu falo sem calão. Eu falei, não falei, não, falei, não, falei, não, falei, não, falei. Só colou, mas não ganhou. Rapaz, 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 rapaz. E porra de terra, não precisa de grito não. Porque agora eu vim pra poder executar um vacilão. Porque até sabe que a gente não é forte. 11 repetidas e suas quatro rimas foram longe. Aê, FQC, eu tô com o 3G. E cada um do meu tomado, o nível dos ODG. Aê, quem tá gravando é o vídeo. Você mata vacilão. Aê, Johnny, não comete suicídio. Cara de vacilação, meu mano, que eu sou incrível. Pra aumentar, não é o pra aumentar, a voz aumenta o nível. Vou falar pra tu, meu mano, vai tomar no cu. Já puli no caralho, vai comer o pente cru. Eu vou comer o pente cru. Tá tudo bem, meu mano, eu vou da noite até a sul. Mas eu sou japonês, o MC. Só que hoje nem é rodízio de peixe, é rodízio de frio. Sou MC Johnny, se o FIFO seu, Geraldo vai ficar com fome. Geraldo vai dizer, você é a noite fraco. Eu vou bater no bolso, eu vou batata no caralho. Aê, Geraldo vai ficar com fome. Já que você tá com um boto assim, meu mano, só não come. Tudo bem, você tá reclamando, eu te ouço. Você não é um peixe, mas repara no meu bolso. Para de graça, vacilão. Não te garante na função. Tá achando que é bravando improvisado. Peixe no bolso do bolso, no teu micro e um dorado. Aê, aê, mas você não viu? O papo que Geral ouviu em todo o Brasil. Meu mano, não despedece que na batalha de trio. Assim como você, eu também saí com os 10 mil. E gastou tudo com crack. O que é tão japonês do Mirac? O japonês falsificado. Não sei pra que te chamaram esse cara, eu fui improvisado. Te chamaram porque eu fiz por merecer. Tá tudo bem, Johnny, isso daí não vai acontecer. Eu nunca gastei com crack, nunca gastei com cocaína. Mas eu gastei meu tempo tendo que ouvir as suas rimas. Obrigado a todos que gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal rumo aos 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou até um top 15 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto. É nóis. Falou rima, sou o HDQ.